Música Oi, cara de boi Gente, como vocês podem ver, eu tô com uma parede nova Já sujei toda ela, né? Agora não tá mais tão nova E a Bruna tá olhando aqui, tipo, aham Depois que a gente demorou tanto tempo pintando Não é mesmo? Agora você vai lá e faz isso Você me desculpa? Quem tá me acompanhando pelos stories e lá no Instagram Tá sabendo que eu tô reformando todo o estúdio aqui, ó Em breve vai ter cenário novo em tudo quanto é lugar Já que estamos nesse tema aqui na vida Aproveitei pra fazer alguns itens de decoração Bem fáceis e bem rápidos Em breve aqui no canal eu vou postar Todo o meu diário de reforma, tudo o que eu mudei Como que eu fiz, como é que eu planejei E etc, etc, etc Mas enquanto eu ainda não terminei Fica aí algumas ideias bem fáceis De decoração pra vocês Ah, você aí que tá me vendo Você aí mesmo Você gosta do meu canal? Você gosta dos vídeos que eu posto aqui? Você tem que dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, gente O like é muito importante mesmo Assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos E começa a te enviar as notificações Já se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar por aqui Seja muito bem-vindo e vamos nessa Como eu tô querendo fazer algo um pouco mais clean aqui no estúdio Dar uma repaginada, deixar com bom gosto mesmo Eu fiz esse arranjo com galhos que eu achei aqui do lado de casa E eu não gastei nada E um pedaço de cartolina rosa que eu já tinha aqui também Primeiro eu peguei a cartolina e desenhei vários coraçõezinhos de tamanhos diferentes Se você não tem cartolina, pode ser EVA, pode ser tecido, pode ser qualquer coisa E não precisa também ser só coraçãozinho Pode ser qualquer outro formato, né? Desenhei vários coraçõezinhos, vários mesmo, mesmo assim Um monte, um monte E depois eu cortei eles bem certinho Virou um monte de coração, olha que amor Coração, coração, coração Acho que falei coração umas 20 vezes aqui, né? Como eu disse, esses galhos aí Eu achei aqui no quintal de casa Então eu saí em busca dos galhos E aproveitei que agora a gente tá, sei lá, numa estação que caiu todas as flores E os galhos tão todos assim E pra começar eu montei um buquezinho com esses galhos Então eu fui encaixando um certinho dentro do outro Pra ver a melhor forma que eles ficassem mais Mais tipo um buque Amarrei eles com um cordão pra deixar tudo certinho E depois peguei essa cola aí Que é uma cola de 60 segundos Que ela é tipo um super bonder Só que ela demora 60 segundos E vem mais Na verdade é basicamente essa a diferença única mesmo que tem nessa cola E fui grudando espalhadamente assim os coraçõezinhos Bem aleatório mesmo Só que assim, eu sabia que tinha que ser meio que na pontinha Porque senão eu ia colocar no vaso e ia tampar os corações se eu colocasse muito embaixo E aí você também vai ter que definir quantos corações você vai colocar Se você colocar muito ele vai ficar um buque bem cheio Também é uma opção Ou você pode colocar médio Eu coloquei médio E aí eu coloquei dentro desse copo transparente E está pronto o meu arranjo, gente Eu achei tão chique O que vocês acham? Não é a coisa mais fácil desse mundo? A próxima ideia é como você fazer um vazinho Totalmente de grampo de prender roupa Isso mesmo, pessoas Eu peguei um potinho de plástico da altura dos meus grampos Então primeiro eu peguei o grampo e depois eu tirei a medida Eu achei esse daí E peguei vários grampos de prender roupa de madeira Eu nunca tentei com de plástico, mas de madeira é mais chique, né? E eu desmanchei alguns grampos E eles ficaram assim E eu fui prendendo O primeiro eu coloquei com cola quente Só que a cola quente não funcionou Por quê? Porque o meu potinho era de plástico Então a cola quente derreteu o meu potinho quase, né? Então daí pra frente eu usei aquela mesma colinha de 60 segundos Só que aí ele não vai grudar na hora Então você tem que fazer com cuidado Pra não mexer e nada E quando você terminar de circular todo o seu copinho com plástico Você tem que deixar ele secando um tempo Por mais que ele diga que é 60 segundos É mentira, tá gente? Demora bem mais que isso E é simples assim, gente Bem fácil Depois eu amarrei um barbantezinho ali em volta pra dar um efeito E eu peguei esse cacto aí Horroroso, né? Que eu pedi pra Juliana comprar um cacto pra mim E esse cacto na verdade é só um espinho Então eu tive que trabalhar com bastante cuidado Eu recomendo pra vocês que vocês comprem suculentas Porque elas são mais bonitas e elas não machucam Mas tá, tá bom, tá bom Não é o que a gente tá falando agora, né? O importante é que eu tirei do vasinho Botei dentro do meu vasinho ali Ajeitei bastante com a colher Dei aquela batidinha E foi assim que ficou o meu vasinho de grampos Essa dica é uma das mais fofinhas de hoje, na minha opinião E eu usei só materiais que eu tinha em casa mesmo Eu já tinha visto alguns exemplos dele lá no Pinterest Usando madeira Essas coisas assim Eu fiquei tipo Pô, mas como é que eu vou conseguir madeira? Embora agora eu tenha conseguido Depois que eu fiz essa dica Eu consegui um pedaço de madeira Mas aí já foi, né? E primeiro eu peguei esses grampos Tão vendo que eu tô usando bastante grampo, né? São os que sobraram do último vasinho que eu fiz E pintei cada um de uma cor Peguei 4 grampos Mas você pode fazer 5, 6, 3, 2, 1 Um não tem graça Mas você pode fazer também Pintei cada um de uma cor E é importante você pintar de uma cor Que você já tenha cartolina, tá? Vocês já vão entender o que eu tô dizendo Pra fazer a forma do meu negócio Eu peguei isopor E eu tirei uma medida assim 10 centímetros de largura E fui cortando Eu usei o estilete mesmo pra ser a medida Mas se você é criança Não usa estilete sozinho Porque ele é muito afiado E pode te machucar Então pede ajuda de um adulto Pra fazer essa parte aí, tá? E de comprimento Eu usei 24 centímetros Já que eu vou fazer 4 cores Dá pra eu fazer 4 centímetros cada um E ainda sobra o centímetro Acho que foi meio que esse o cálculo que eu fiz Agora eu não sei se tá certo Fiquei meio confusa Mas tudo bem Fiz 24 e deu certo Essa parte é opcional É porque eu não queria que ficasse parecendo Que era o isopor Então eu encapei ele com EVA Não é EVA, EVA? Não, cartolina Então eu encapei ele com uma cartolina branca Só pra ele ficar bonitinho mesmo Não tem nenhum segredo pra encapar O que eu fiz foi cortar um pedaço de cartolina Colocar o meu isopor em cima Desenhar em volta Que eu sei que esse é o tamanho certinho de isopor E eu dobrei pra dentro O que sobrou da minha cartolina Todos os lados Eu usei uma régua pra fazer essa dobra Pra ficar bem certinho Depois eu coloquei o meu isopor lá em cima de novo E com fita mesmo Eu fui prendendo tudo pra dentro Essa é a parte que vai ser grudada na parede Então eu não fiz um grande acabamento assim Porque nem vai dar pra ver mesmo Virei cada dobrinha ali Tá vendo que no cantinho eu cortei Pra não ficar aparecendo Não ficar aquela coisa meio grosseira do outro lado E fui grudando com fita Com bastante calma assim É só você colocar o dedo E ir colocando a fita assim É tipo encapar um caderno Se você não tem habilidades Pede pra mamãe Que eu acho que mamãe consegue encapar um caderno E também consegue encapar o isopor A minha mamãe conseguia pelo menos E aí eu peguei as cartolinas coloridas Peguei um pedaço amarelo Azul, verde, vermelho Que são as cores que eu pintei nos meus grampos Peguei quadradinhos E eu tirei uma medidinha ali básica Pra ver se os quadradinhos iam caber todos iguaizinhos E cortei ali tudo do mesmo tamanho Pra colar foi bem simples gente Como é papel com papel Eu usei cola branca mesmo E depois dos meus grampos coloridos Eu colei com cola de 60 segundos E eu não coloquei tipo assim O grampo amarelo no papel amarelo O grampo azul no papel azul Mas você pode fazer assim também Tudo bem Você pode tudo nessa vida né Mas eu coloquei bem espalhadinho Pra ficar colorido Esperei secar 60 segundos Só que não E depois eu pendurei na minha parede E aí você pode colocar um recadinho Pode fazer várias coisas assim Pode pendurar a chave Pode Pode tudo Eu sempre falo que pode tudo né Porque eu acredito muito nisso Eu acredito nisso pra minha vida Acredite nisso para a sua vida também Aquela O momento filosófico Isso é algo que eu sempre quis fazer Que é um globo de neve Eu nunca tive Eu sempre vi nos filmes E achei tão chique Então agora eu falei Vou fazer o meu Chegou a hora E eu peguei um potinho desses Não é de conserva Mas você pode usar de conserva Mas ele é de vidro E como a tampa dele era alaranjada Eu queria que fosse metalizada Eu passei um spray ali ó Metal Que eu achei maravilhoso Olha só Não parece que é de alumínio o negócio Pitei tanto dentro quanto fora Só que antes de você virar É importante você deixar ele secar bem Porque senão vai manchar E vai grudar no papel e tudo mais Então espera secar bastante Depois vira E pita por dentro E aí você pode colocar dentro do seu globo de neve Qualquer coisa Qualquer brinquedinho Qualquer coisa que não estrague com água Eu peguei essa bonequinha de mim Uma mini-min de biscuit Que eu ganhei de uma seguidora no encontrinho E aí eu cortei as perninhas dela Porque na verdade ela já tinha quebrado mesmo Quando eu fui trazer do encontrinho pra cá Então eu só cortei e lixei ali E grudei lá na tampa do meu potinho Deixei lá secando Enquanto isso No meu pote de vidro Eu coloquei meia quantidade de água Pra meia quantidade de glicerina E coloquei muito, muito, muito glitter E foi aí que eu errei tudo Não façam isso em casa Coloquem pouco glitter, gente Um tiquinho só Porque eu coloquei tipo assim Muito, muito, muito glitter mesmo Me perdi no glitter ali E quando eu preenchei E deixei minha bonequinha lá dentro Você nem conseguia ver a bonequinha lá De tanto glitter que tinha no negócio O vidro ficou branco Então é isso, gente Quando for fazer no tua casa Coloque um pouquinho menos de glitter Certo? Um beijo Tchau Tá muito longe Tchau